O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está no ar o Plural, nosso espaço aqui na UFPR TV para debater temas atuais de grande repercussão. E o assunto do programa de hoje, na verdade, tem sido o assunto do ano, ou melhor, dos anos, de 2017, 2016, 2015, 2014. É a crise econômica do Brasil. Esse fantasma que, pelo visto, gostou de assombrar os brasileiros. Notícias recentes dizem que a situação negativa está chegando ao fim, mas será mesmo? E é justamente para falar sobre isso que nós recebemos aqui no estúdio hoje a diretora do setor de Ciências Sociais Aplicadas e professora do Departamento de Administração da UFPR, Ana Paula Mucci Querubim, e o professor do Departamento de Economia, João Basílio Pereima. Primeiramente, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no Plural. Professora, começar por você. Dá para dizer que essa é realmente a pior crise de todos os tempos, já é econômica, né, vivida pelo Brasil? É. Os indicadores todos, nos últimos anos, foram muito ruins e realmente a gente está sentindo no bolso, as empresas estão sentindo no faturamento, o governo está sentindo na arrecadação e a economia como um todo está vendo que nós estamos vivendo a pior crise, apesar de que você falou muito bem. Existem sinais de melhora. João Basílio, como que você analisa? Também concorda que é o pior momento vivido pela economia brasileira? Nós já estamos indo para três anos sucessivos de variação negativa do produto interno bruto, do PIB, 3,5% em 2015, 3,8% em 2016. Esse ano, se tudo der certo, vai fechar com zero. É a maior recessão, eu já estou chamando isso de depressão, na história, ao longo do último século no Brasil. A gente não tem, na série histórica dos dados econômicos, um período tão longo e tão profundo de queda do PIB. Os sinais que a gente está vendo aí de retomada, de desemprego, evidenciam alguma mudança no curto prazo, mas ainda são sinais muito fracos, é muito difícil de afirmar no momento que é uma tendência de retomada. É óbvio que em algum ponto do futuro imediato, um ou dois, três anos para frente, o país vai passar por essa recessão, mas ainda não temos sinais evidentes de que isso veio para ficar, essa retomada. Há poucos anos, até seis, sete anos atrás, nós tínhamos um momento completamente diferente. O Brasil registrava um PIB de 7,5%. Ele aparecia ali em 2011 no BRIC, que era um dos países emergentes, economicamente falando, e de repente as coisas começaram a mudar. O Brasil recebeu uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, e o que se imaginava era que o país continuasse crescendo, que fossem gerados empregos, enfim, o cenário que se imaginava era completamente diferente do que a gente vive hoje. Por quê? Quais foram os motivos, professor, dessa mudança, dessa queda tão grande assim na economia brasileira? Olha, hoje existe uma conjunção de fatores, alguns estruturais de longo prazo, como, por exemplo, mudança demográfica, estrutura tecnológica produtiva, e questões mais de curto prazo ligado a desequilíbrio macroeconômico e conjuntura política. Então, todas essas forças de curto e longo prazo se concentraram nesse exato momento e estão trazendo a economia brasileira para baixo. O Brasil, nos anos 70, ele já foi a China da época. Nós chegamos a crescer, em um determinado ano, 14% durante o período de industrialização no Brasil, nos anos 70, 73, 74. Aquele período de industrialização e crescimento econômico passou. O Brasil constituiu uma indústria, uma economia mais ou menos pungente, e hoje nós temos uma realidade completamente diferente. Nós temos que lutar contra esses elementos de curto e longo prazo, e as políticas que seriam necessárias hoje são completamente diferentes do passado. O último ciclo de crescimento que a gente viu no Brasil, que você citou aí, em 2004 até 2010, em 2009 veio a crise financeira lá fora, em 2008 a crise lá fora, em 2009 ela repicou aqui dentro da economia brasileira. Então, deu um crescimento de quase 0, 0,8 em 2009, e daí em 2010 o Brasil, como você também comentou, cresceu 7,5%. E aí terminou. Então, de lá para cá a gente vem reduzindo o crescimento econômico. Nós precisamos de um novo entendimento sobre o que é o país, um entendimento tanto político quanto econômico. O grande desafio do Brasil hoje é encontrar os seus líderes que vão possibilitar simultaneamente reorganizar economicamente e politicamente o país. João Basílio comentou agora, professora, que é importante encontrar os líderes para dar esse caminho, esse novo rumo para a economia brasileira. Qual que é a importância, qual que é a influência direta da política na economia do país? Bom, a economia infelizmente não tem vida própria. A economia ela depende das decisões políticas do governo, especialmente numa economia como a nossa, em que o Estado, por meio de políticas de governo, interfere excessivamente na atividade econômica. Claro que nós precisamos, toda economia precisa de um aparato regulatório. E esse aparato regulatório vem das decisões do governo, certo? Ora, no Brasil isso é excessivo e tem se exacerbado ao longo dos anos. Nós temos um governo que ele interfere demais na situação econômica, na vida das empresas, na vida das pessoas. E isso acaba por limitar todo o empreendedorismo que as pessoas têm, toda a vontade de investir que as empresas têm. Por quê? A gente olha ao longo dos anos, a gente vê o quanto o Brasil, e alguns economistas usam essa expressão, tem os voos de galinha. A gente melhora um pouco e volta. Melhora mais um pouco e volta. Criando expectativas na população de que aquela melhora será contínua. Então, a população, ela melhora o padrão de vida e logo em seguida tem que reduzir o seu conforto, o seu consumo, porque não tem mais renda. Então, veja, o professor Basílio levantou muito bem as questões macroeconômicas e que nós precisamos refletir. Como que a gente faz isso? A gente faz isso no nosso dia a dia e quando a gente chega na questão política, tomando decisões políticas melhores. O que a gente tem visto nos últimos anos é que alguns grupos tomam conta da política porque aquelas empresas, aquelas pessoas e mesmo aqueles políticos que querem um país mais sério, com políticas econômicas mais consistentes, com atividade produtiva que efetivamente gerem emprego e renda, não tem a vontade política de se manifestar contra esses grupos que vêm tomando conta. Só que essa é uma discussão muito mais política, muito mais social, de configuração sociopolítica do país do que uma discussão econômica. Nós estamos aqui mais habilitados a discutir de economia. O que a gente pode dizer para você respondendo a sua pergunta é a política hoje atrapalha a economia. A gente está vendo pequenos sinais de melhora que correm o risco seriamente de serem solapados por eventos políticos que venham à frente. Professor João Basília, a professora comentou agora essa questão da instabilidade da economia. Ela até fez analogia com voos de galinha, que é aquela coisa que melhora um pouco, tem uma situação melhor, depois de um tempo nova crise. O que gera essa situação de, tempos em tempos, nós temos momentos de crise como esse que a gente passa? Fora o aspecto político, da instabilidade política que está rondando o país, e que não é de hoje também, A gente tem assim, o Brasil tem apresentado, entre todas as economias da América Latina e do mundo como um todo, os maiores, os mais intensos ciclos econômicos. O nosso crescimento, ele não é muito constante, ele flutua, ele tem uma tendência de longo prazo de crescimento, a economia brasileira tem crescido, na média, uns 2% ao ano, em termos reais, per capita, ao longo dos últimos 20 anos. No entanto, tem momentos de crescimento mais alto e momentos de crescimento muito baixo, e agora negativo. Então, o ciclo é muito intenso. Do ponto de vista econômico, existem N razões, cada razão no seu devido tempo. Então, nos anos 80, nós sofremos, o Brasil sofreu muito por conta de desequilíbrios no setor externo, dívida externa e inflação. Então, os inúmeros e sucessivos planos econômicos que vinham para combater, ora, inflação, ora, uma crise cambial que se configurava, eu me lembro da época do Delfim Neto fazendo maxidesvalorização de 30% do câmbio. Imagina o espectador que você acorda amanhã e vai comprar alguma coisa que está cotada em dólar, é 30% mais caro. Ou uma empresa que tinha uma dívida de 100 mil reais, agora a dívida é de 130 mil de uma hora para outra, ou 130 mil dólares. Depois desse período de hiperinflação, nós passamos por um problema no plano real, de baixo crescimento por causa da, ainda, durante quatro anos, combater a inflação com medidas drásticas e com tensão. O problema atual hoje é um problema fiscal, com o Estado, com as suas finanças esgarçadas, a dívida bruta do país está insustentável, ela está crescendo com uma proporção do PIB sem controle. Então, questões externas, inflação, questão fiscal, taxa de câmbio, eventualmente, nós estamos ainda, mesmo com a queda recente da taxa de juros, ainda a gente está com a maior taxa real de juros dos últimos 15 anos. Então, você vai jogando tudo isso encadeado no tempo, e o país tem momentos de crescimento intercalados com momentos de crise. Nós estamos passando por um momento de crise que foi intensificado por questões políticas, como foi comentado há pouco. Ana Paula, a professora comentou que são vários fatores que influenciam nessa crise que a gente passa. A gente pode colocar uma das piores consequências, dá para pontuar qual a pior consequência da crise? O desemprego seria a pior consequência? Hoje a gente tem aí mais de 14 milhões de desempregados, é um número absurdo, né? 20% da população de São Paulo está desempregada. Nossa! É, pontualmente, a gente pode dizer que o desemprego e a inflação são os maiores danos. Por quê? Pior do que você ganhar menos, é você não ganhar. Porque quando alguém da família ganha alguma coisa, você consegue pelo menos comer e ir rolando as dívidas, certo? Para quem tem um padrão de vida médio, é difícil entender o dia a dia das pessoas que convivem com o desemprego. Porque uma coisa é alguém na família estar desempregado. Então, há que se cortar algum supérfluo. Outra é o pai da família, que eventualmente é o único provedor de renda, estar desempregado. Essa família fica sem ter o que comer, certo? Então, esse é o pior sinal da crise. O segundo é a inflação. Por quê? O Sr. Basílio levantou muito bem a nossa história, os nossos pacotes econômicos. Mas hoje eu entro em sala de aula com meninos com 18, 20, 22 anos, eles não sabem o que é isso. Eles não sabem o que é a mãe estocar comida, latas de óleo e arroz dentro de casa, que era o que os meus pais faziam por conta das inflações absurdas. Hoje é muito difícil você explicar para um aluno o que é inflação. Por quê? Porque ele está sentindo muito levemente o que é a inflação. Então, com as pessoas mais velhas, é fácil a gente explicar essa situação do dano que causa a inflação. O poder que a inflação tem de fazer com que o salário perca o seu poder aquisitivo, isso é muito danoso para a economia. Só que as pessoas só sentem isso lentamente. Então, esses são os dois piores fatores. A segunda característica que a gente precisa ver é que está exacerbando no país hoje o que a gente poderia chamar de castas. Porque você tem uma população trabalhadora que está sendo muito prejudicada pela crise, mas você tem outros grupos da sociedade que não sentem ainda essa crise. Por quê? Porque tem os seus salários garantidos, que é o caso de todo o funcionalismo público, que tem as suas benesses protegidas, que é o caso de todos os políticos, que além de salário tem inúmeras benesses, e é ainda o caso do setor legislativo e do setor judiciário, do poder legislativo e do poder judiciário. Então, como se estão criando castas na sociedade, nós estamos tendo polarizações, de novo, numa discussão sociopolítica, que tem muita fundamentação nos problemas econômicos, que estão levando a grande massa da população, que são os grandes prejudicados pela crise, a se rebelar e, eventualmente, vir a proteger, vir a defender um sistema político que é absolutamente danoso. É uma verdadeira bola de neve, né? A gente pode dizer assim, um fator vai puxando o outro. A gente vai fazer uma pausa rápida na conversa, daqui a pouquinho a gente vai retomar esses fatores que puxaram essa crise e também vamos falar da questão do desemprego, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, o plural já volta. A crise econômica do Brasil é o nosso tema de discussão no plural de hoje. A economia brasileira passou, nos últimos anos, por uma virada brusca, saindo de um boom econômico para uma profunda recessão. O país enfrenta dois anos seguidos de retração do PIB, pior resultado já registrado pelo IBGE. Só em 2016, a economia encolheu 3,6%, sendo que, há sete anos, a economia registrava crescimento de 7,5%. Essa virada provocou mudanças na vida de muitos brasileiros. Agora, as notícias dão indícios de uma retomada da economia. E para conversar sobre esse assunto, estão aqui hoje a professora do Departamento de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR, Ana Paula Amus Querubim, e o professor do Departamento de Economia, João Basílio Pereima. Nós temos aí uma situação que a gente já comentou no primeiro bloco, vários fatores puxaram essa crise, um assunto que vem sendo comentado todo dia na mídia. Eu até separei aqui alguns destaques, pior recessão da história. Isso aqui a gente vê comum, né? O tema do... Já que a gente está... Não aguenta mais ouvir, na verdade. A gente liga a televisão no noticiário, falando de crise, de inflação, de desemprego. Agora, esse ano, o cenário começou a ter uma mudança. Aqui, por exemplo, a gente tem... PIB volta a crescer após dois anos. Então, já é um destaque positivo que a gente tem, mas também tem, pelo que eu li, esse PIB foi puxado pela questão da agricultura, que isso é uma coisa meio, como que a gente pode dizer, temporal, né? Representa ali um índice positivo no início do ano. Mais uma coincidência de clima favorável para a agricultura do que propriamente crescimento econômico vindo da economia como um todo. É a natureza que fez o trabalho para nós, não a economia. Ou seja, não dá para esperar que isso vai segurar até o fim do ano um crescimento do PIB. É, na verdade, assim, a gente precisa ver o seguinte, que a economia, o professor Basílio está mais bem credenciado do que eu para dizer isso, ela depende de um tecido econômico bastante diferenciado. Então, você não pode depender de um crescimento econômico só de um setor. Você precisa da indústria, nos vários segmentos da indústria, você precisa da agricultura, você precisa da pecuária, você precisa da mineração, enfim, você tem que ter toda uma diversificação da produção para ter esse crescimento. Voltando um pouquinho no que você falou, por que é que o PIB está crescendo? Porque a base diminuiu. Se a gente fosse... Porque a gente calcula o crescimento da produção... A produção em relação ao ano anterior. Então, hoje é mais fácil dizer que o PIB está crescendo porque a base está menor, certo? Se a gente for pegar a comparação de 2010, a gente ainda não cresceu, certo? Sim. Aí, isso é muito importante quando a gente escuta uma notícia, é ver qual é a base que está se referindo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a questão do tecido industrial. No caso da agricultura, e o Paraná acaba se beneficiando porque ele tem uma excelente estrutura de agroindústria, a gente tem, de novo, o governo atrapalhando. Porque dentro da porteira para dentro, todo o nosso setor de agroindústria é extremamente produtivo. Só que aí tem problema no escoamento da produção, tem problema na comercialização da produção, tem problema no porto. Por quê? Por falta de obras que poderiam ter sido feitas lá no passado, quando o governo estava com arrecadação melhor e com possibilidade de fazer esses investimentos. Hoje, a situação fiscal do governo não permite mais fazer esses investimentos. Então, a gente se pergunta, por que é que lá no tempo da bonança, o governo não proveu mais infraestrutura para que a economia pudesse caminhar melhor hoje. E isso é uma preocupação que fica para a retomada do crescimento. Então, a gente tem os primeiros sinais aí. Agora, que coragem tem o investidor de fazer mais investimentos, porque, primeiro, ele não sabe o que vem pela frente de arcabouço institucional para o seu investimento, porque o governo pode mudar. Segundo, ele não sabe se vai ter consumo para esse investimento, porque pode que a economia continue melhorando, emprego e renda melhorando, então, vai ter consumo para o produto que ele está, ou para o serviço que ele está oferecendo. E, por terceiro, ele também não sabe se ele vai, por exemplo, conseguir escoar a produção, se ele vai conseguir exportar, ou se, eventualmente, até ele vai conseguir importar os insumos que precisa. Então, a gente volta para aquela questão da instabilidade que atrapalha a perspectiva de crescimento a médio e longo prazo. Professor João Basílio, o presidente Michel Temer, até no momento delicado agora do governo dele, ele fez o pronunciamento com relação à denúncia da JBS, e naquele pronunciamento ele falou que, na semana que teve a denúncia, o governo vivia o melhor e o pior momento. O melhor por conta dessa retomada da economia que ele se referiu, e o pior pela denúncia. Como que o senhor vê, vê indícios realmente de que o Brasil esteja retomando, que esteja com uma economia reaquecida agora, um momento bom? É, o Temer falou uma meia-verdade e uma meia-mentira. A meia-verdade é que foi o pior momento da situação política dele no governo. A questão da recuperação, esses primeiros sinais ali, tem o efeito estatístico que a professora Ana Paula comentou, de que nós estamos comparando o crescimento de 2017, que está se desenhando, e 2018, com uma base, com um PIB que diminuiu quase 10% do ponto de vista acumulado. Então, ok, mas isso já muda a tendência de médio e longo prazo, se esses sinais forem, de fato, consistentes. A questão de que esses sinais são ou não consistentes, a gente pode pensar o seguinte, o que está levando a esse crescimento econômico? Foi comentado há pouco que a agricultura puxou um pouco esse crescimento econômico. Aqui no Paraná, se não me falha a memória, a agricultura cresceu, nesses últimos 12 meses acumulados, ou no último período, quase 15%. O setor industrial teve um crescimento quase zero, e o setor de serviços levemente negativo. Então, na média, uma coisa que cresceu 15%, uma coisa que cresceu 1%, outra coisa que cresceu 0%, um pouco negativo, na média, deu uma tendência de crescimento positivo. O problema é que a agricultura foi beneficiada pela mudança, pela benesse climática, mas a agricultura é um setor de baixa intensidade de mão de obra, está tudo mecanizado, com alta tecnologia. Então, a recuperação da agricultura não significa recuperação do nível de emprego na economia. Você resolve algum problema do ponto de vista econômico, ou até mesmo estatístico, de crescimento do PIB, mas não reverte a crise econômica, que agora é uma crise social intensa. O que precisa reverter no país é o crescimento do consumo das famílias como um todo. No meio desses sinais todos positivos, o crescimento do consumo ainda tem tendência negativa. O consumo não está crescendo como está crescendo o PIB lá. E a gente tem que entender, assim, uma outra coisa que é importante na análise, para a gente entender, é que o setor de serviços representa 68% da economia no Brasil e no mundo como um todo, em geral, na média. Ou seja, 68% da renda da economia vem de quem está trabalhando no setor de serviços. Nesse setor de serviços, a mão de obra de baixa qualidade no Brasil, basicamente ligada à construção civil, é que intensificou essa crise do desemprego. Se você pegar as séries históricas, desemprego na indústria, desemprego no setor de serviços, comércio e forvelar a construção civil, é onde tem a maior queda. Até por conta dos desinvestimentos da Copa, da crise fiscal do governo que paralisou as obras públicas, etc. Então, é difícil, olhando o conjunto de dados macroeconômicos da economia brasileira, ver sinais consistentes de melhora. Mas é óbvio que a economia não vai ficar afundando sempre. Uma hora ela bate no fundo do poço. Acho que a gente está batendo no fundo do poço. Não tem como piorar mais. Estamos demorando para sair desse fundo do poço por conta da crise política. Se essa crise política já tivesse se resolvido de alguma forma, a gente já teria condições de refazer o aparato político econômico para criar as condições de melhora do país. A questão dos serviços é importante, porque o Brasil tem um setor de serviços de baixa qualificação, o que significa baixo rendimento e, portanto, baixo consumo. A renda per capita do trabalhador brasileiro é quatro vezes menor do que outros países um pouco mais industrializados, nem os países mais importantes. Então, as condições de crescimento econômico de longo prazo, nós perdemos a capacidade de discutir quais são essas condições hoje por conta da crise que está acontecendo. A única maneira de crescer cinco ou dez anos seguidos, por exemplo, os países asiáticos que estão agora como países industrializados, eles estão crescendo há 20 anos ininterruptamente por conta de associação de políticas industriais, educacionais e tecnológicas. Nós não discutimos mais isso no Brasil. A discussão hoje é se o próximo PIB trimestral significa que o país voltou a crescer e acabou a crise política. Então, nós estamos num país assim que perdeu um pouco, se perdeu no presente e não sabe o que fazer para o seu futuro imediato. A gente falou da questão do desemprego, né? E aqui no Paraná, até para ter uma base maior, para poder falar sobre essa pesquisa, nós fomos na agência do trabalhador para ver a questão do emprego, como que está lá, se tem ofertas e tal. E o que nós encontramos foram índices que apontam um crescimento de vagas e tal. A gente preparou um material, nós vamos soltar uma que mostra um pouquinho desse cenário de indícios de crescimento pela agência do trabalhador aqui no Paraná. Um cenário aqui local, né? Vamos dar uma olhadinha. Nas manchetes, elevação do dólar. 3,10, 3,27, 3,33. Hoje, cotado a 3,30. Queda da Bolsa de Valores e cautela dos investidores. Os desempregados passaram dos 13 milhões, alcançando o recorde histórico no país. Com o nome sujo, são 60 milhões de brasileiros. Após oito sequências despencando, o cenário de desconfiança aponta pequenas tendências de melhora. O PIB voltou a crescer nesse primeiro semestre de 2017. No Paraná, a taxa de empregos ficou positiva nos relatórios de maio. Então, se a gente levar em consideração o resultado de empregos formais no Estado, tanto no mês de maio quanto no acumulado do ano, de janeiro a maio, o Paraná vem somando saldos positivos de emprego, o que significa que vem contratando mais do que demitindo. O Paraná aparece na quarta colocação na geração de empregos formais. A construção voltou a crescer. E este é o quinto mês seguido em que os indicadores da indústria de transformação aparecem em verde. Mas o destaque mesmo ficou com a região metropolitana de Curitiba. Ela apresentou um saldo positivo de quase mil postos de empregos formais no acumulado desse ano. E foi a primeira do ranking nacional, se a gente comparar com as demais regiões metropolitanas do país. Principalmente no setor de serviços e da construção civil. Então, tanto investimentos públicos em obras de rodovias e ferrovias, mas também investimentos privados na construção de edifícios, que alavancam outros setores, como comércio de imóveis, outros setores também de serviços. Alguns subsetores da indústria também apresentaram saldo positivo aqui nessa região metropolitana. Então, demonstra já essa pulverização de empregos no Estado, tanto no interior quanto nos grandes centros urbanos. Legal, vamos esperar e torcer para que isso se confirme, não só no Paraná, mas pelo menos o todo. O nosso tempo está chegando ao fim. Só para encerrar, gostaria que vocês dessem uma palavra final sobre o que poderia prejudicar essa expectativa de crescimento. Bom, na verdade, o que a gente tem que ver, assim, para o nosso telespectador entender um pouco melhor toda essa discussão macroeconômica, que às vezes é um pouco abstrata, é analisar a sua situação atual, tanto de emprego como de renda. É claro que é importante para o país que aumente o consumo. Agora, será que eu, aqui na minha família, posso me dar o luxo de aumentar o consumo? Eu não posso deixar de alertar o nosso telespectador que ele faça uma análise crítica de como está a sua situação pessoal, econômico e financeira, no que se refere à oportunidade de trabalho, para ele, para os seus filhos, para o seu companheiro ou companheira, e se ele pode, se esse é o momento de elevar o consumo. Acho que do ponto de vista de finanças pessoais, o fato de diminuir o consumo e diminuir o nível de crédito é bom. Para a economia como um todo, isso é ruim. Agora, para a nossa saúde financeira individual, isso é bastante importante. Olha, a sustentabilidade desses resultados positivos recentes ali no emprego, elas vieram de duas fontes, se você observar bem. E essas duas fontes não têm nada a ver com o governo. Uma é um pouco da retomada da agricultura, especialmente no Paraná, que ela é forte. E isso tem um certo efeito multiplicador pelos outros setores, ativa o comércio local, o agricultor vai comprar uma televisão, vai trocar o implemento agrícola, e isso aciona alguns setores da atividade econômica. E a outra é a retomada de algumas obras de construção civil que estavam paradas. Isso significa o quê? Investimento privado. E a taxa de investimento do Brasil caiu lá para baixo de 15%, o que é uma tragédia do ponto de vista de crescimento econômico. O que causa crescimento econômico é investimento, não é consumo. Consumo pode, temporariamente, causar crescimento. Então, o que nós precisamos é retomar a taxa de investimento do país. Para continuar a dar fôlego para esses sinais, o que o Brasil precisa fazer é basicamente isso. O governo tem que parar de dar sinais negativos na economia, o sistema político precisa se resolver rapidamente. essa história de levar as condições políticas para uma eleição em 2018, empurrar para a barriga mais um ano para garantir estabilidade no país. Qual é a estabilidade que nós temos no país hoje? O tecido social está esgarçado. Então, quanto antes resolver, não sei por que forma, não sou cientista político, mas nós precisamos resolver isso para que a economia tenha o seu espaço de decisão para que os empresários possam analisar o que vão fazer no médio e longo prazo. Sem isso, a gente não consegue garantir que esse retorno do desemprego seja algo consistente. Legal, professor João Basílio, muito obrigado. Obrigado, professora Ana Paula, pela participação de vocês aqui no Plural de hoje. E aproveito também para agradecer a sua presença aí do outro lado da telinha. Muito obrigado. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da UFPR TV no nosso site e na nossa rede social. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.